Gente, meu patrão tá aqui na cadeirinha Vitor vai estressar ele O detalhe, viu gente, ele não gosta de cheiro Não gosta Ele se estressa quando cheira ele Quando cheira a barriguinha Aí ele se estressa Tá não É baba ovo do pai Olha a filha que se ouve Olha a filha que se ouve Olha Tá ali, gente, meu patrão na cadeira dele Achei ele bonito Né É É a Valéria Graça Oi 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 Olha que braço Depois eu vou descobrir se ele é solteiro mesmo ou se é casado Depois eu descobri mais a vida amorosa dele O cara só bateu, ela disse que era uma boa primeira vista Solta o cabelo e vá fumar novamente Olha a música que ela tá Se eu não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa Bota a capa Oi Bota a capa Ela falou, eu quero ver o sorriso dele Eu falei isso Ah, e se ele for Se ele for banheiro não, bangheiro não Ele é organizado Depois eu vou descobrir se ele é solteiro ou se é casado Viu Bota a capa Ai Acabou, foi Não, já tem dois Sim Ah Se quiser tomar um mazinho por ali Tomar uma mulher Ela tá falando com ele Deixa eu ir ver Falando com o que, Val? Com o meu quarto Olha essa bola Olha a aliança Aliança? É cavalo Ai meu Deus Foi Deus Foi É a horinha do banho Horinha do banho de camomila Já tá preparando o banho Tava bem estressada agora Queria muito fazer o dois Desse jeito ele fica calmo Tranquilo Olha É porque dizem que realmente Essa posição relaxa muito Pronto Vocês perguntam como é o banho de camomila Gente É só o chá mesmo de camomila Ele esquenta Mistura Vou dar o banho nele agora Tá vendo? Só o chazinho Tá pronto aqui já Os patinhos pro banho Tá aqui Tu, tu, tu A banheira tá chamando Tu, tu, tu Nenês O gente Eu pedi a Alexa Música pra acalmar a bebê Aí ó Alexa Música pra criancinha de Jesus A restauração gratuita Instrumental Lullabies No Amazon Music Tá difícil, gente Música Música Parece pra criancinha de Jesus Mãe Alexa Calada Parinha Dona Teresa Dona Teresa Queira me perdoar Pois a senhora Não precisa chorar O falecido Era meu amigo E eu lhe digo Tô aqui Pra lhe ajudar Pois a senhora Tá uma coroa Muito boa E ainda pode se casar Mãe Você tem coragem Que pensar a boa página Numa hora Até Dona Teresa Tô arrependido Fui atrevido Queira me perdoar Não gostou Dona Teresa Mas ele ama Dona Teresa Pronto Pronto Mamãe Oh meu amor Da minha Música Tchau 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 Tchau